Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Boa sexta-feira pra todos, tá sem exceção E vamos que vamos, pessoal Podem se inscrever no canal aí, agradeço muito, tá? Assistir o vídeo Quero mostrar pra vocês aqui a plantação de batata Olha aí Tá vendo? Aqui esses dias teve chovido bastante, pessoal Então a batata aqui, ó Enramou rápido Entendeu? Enramou muito rápido Olha aí Aí tem uma coisinha aqui Que eu plantei aqui também Tomate E aqui também tem mamão, pessoal Vou mostrar pra vocês Porque eu andei limpando aqui, mas o mato cresceu muito rápido Tá? Mas olha aqui, ó Os mamão como é que tá Entendeu? Olha aqui, plantei mamão aqui e tomate, pessoal Tá? E vai sombrear E vai ficar ótimo Correto? Olha aí Tá vendo? Aqui a gente tem um estumato Tá bem? Desenvolvido aqui, ó Espera a senhora eu limpei Ele cresceu rápido O estumato, tá vendo? Eu vou ter que já colocar Como é que se diz É... A linha nele A linha barbante Tá? Que é pra suspender o pé de tomate Olha aqui Eu preciso limpar isso aqui tudo ainda, pessoal Eu vou plantar tudo isso aqui de tomate De mamão Como é que tá sujo? Tá vendo? Tá sujo demais, pessoal Tá sujo demais Aqui tem chovido bastante Tô mostrando aqui pra vocês Como é que tá o desenvolvimento aqui Dos pé de tomate É excelente, pessoal De verdade Deu fato de uma limpeza aqui Tá? E eu vou fazer essa limpeza em breve Olha aí Tá vendo? Tempo que... Tercebo um pouco de cada coisa É... Eu plantei aqui uma vez Pé de tomate Não nasceu Morreu Nasceu, mas morreu Tá? Não sei como desse tamanho não E agora Onde é que tá? O desenvolvimento Tá vendo? E os pé de mamão Tá lindo, tá? Lindo de verdade É... É gratificante Quando a gente vê Que quando a gente planta uma lavoura Dá certo Entendeu? É gratificante de verdade Olha aí Então Tô aqui mostrando pra vocês Que eu vou ter que agitar aqui mais Corrigir algumas coisas aqui Entendeu? E vai dar certo Beleza, pessoal? Olha como é que tá Prontando a batata aí É excelente, tá? Tá limpa Agora falta limpar Só minha tomate aqui Mamão E é isso aí Olha aí Vamos que vamos, pessoal Vamos que vamos e... Vamos lá pra frente Essa semana Essa semana não dá pra me fazer quase nada Que eu tô cheio de compromisso Tá? É outra semana também Só quando acabar esse mês Que eu vou ter um pouquinho de tempo Aí eu vou dar uma... Uma moral aqui dentro desse... Essa minha plantação aqui de tomate E... Mamão Tá certo? Esse pedaço aqui De replantar algumas coisas Mas olha aí Como é que tá lindo Verginho, bonito É assim que a gente gosta de ver Beleza? Então é isso aí, pessoal Valeu por você se inscrever no canal Agradeço muito Deixar aquele joinha E eu tô aqui, ó Firme e forte E vamos lá Entendeu? Vocês ficam aí, pessoal Dá uma força amiga aí E vamos embora pra frente, viu? Abraço Aqui a gente tem uma... O negócio tem que tapir Tá nessa cerca aqui, ó Então a gente tem que mudar Muitas coisas aqui ainda, pessoal É muita coisa tem que mudar ainda Entendeu? E o dia tá passando muito rápido Beleza? Valeu, pessoal Um abraço aí Fica com Deus Tchau, tchau